Herman Difusão Portuguesa Redações de Melito As palavras lúcidas de criança prodígio da Herman Difusão Portuguesa Redação, título Os 50 anos do Festival de Cinema de Brasília Em primeiro lugar, acho muito mal que me tenham posto a fazer uma redação sobre uma coisa que já tem 50 anos A única coisa que eu conheço que já tem 50 anos e que tem a ver com o Brilhinho são as bolas de o meu pai cujo interesse para mim é exatamente o mesmo que tem este festival Eu gosto muito de filmes E estes festivais vão muito a estrelas de cinema A minha estrela favorita é a Mila Não é a Mila Ferreira, que é da Adelaide Ferreira É a Mila Jovovich Deve ser a irmã da Adelaide Jovovich A Mila Jovovich faz Joana d'Arcos A Joana d'Arcos é uma história muito bonita de ser o coração, principalmente a Joana d'Arcos fica muito quentinho com o coração muito quentinho no final Aliás, que é melhor do que a Mila para fazer de Joana d'Arcos porque ela é uma brasa Quem ganha o festival de Brilhinho leva para casa um urso Neste sentido, ganhar o festival de Brilhinho ao casaco herdeiro ao trono português é extremamente parecido pode-se mesmo dizer que eu sou Dona Isabela Heredia em princípio já ganha o festival de Brilhinho O Bernal da Oliveira também já ganhou um urso Neste caso, foi muito bom para o urso porque ele estava com insónia porque ninguém o deixava invernar O favorito do festival de Brilhinho para o melhor urso é o Jim Kerr que fazia o papel daquela mãe ainda teve a cabo que quem me dera a mim ter metido o meu cabinho em metade dos sítios de onde ele pôs o dele mas ainda sou pequenininho Outro que vai lá estar é Leonardo DiCaprio e a minha mãe diz que se estivesse com Leonardo DiCaprio no Titanic o barco devia ir ao fundo mesmo sem ser preciso a iceberg e o meu pai diz que se a minha mãe tivesse com Leonardo DiCaprio do Titanic ele ia enjoar mesmo que o mar estivesse muito calminho só com o cheiro são estas críticas cinematográficas que eu não percebo eu não percebo eu sou pequenino depois não me explicam quando eu for grande eu não quero ser crítico de cinema porque fui ser realizador porque não é preciso perceber tanto de cinema eu gosto muito de ler as críticas de cinema dos jornais portugueses porque tanto podem ser lidas por pequeninos como por crescidos porque ninguém percebe nada e a vida deles é dura todos os dias tendo-se a levantar cedo para ir comprar as revistas francesas e ao depois copiar tudo certinho o meu pai é que está sempre a dizer que se está nas tintas para os críticos porque os filmes que ele gosta é o das bolinhas faltava-me dizer que a minha mãe já recebeu um Oscar várias vezes às terças-feiras quando lá vai o senhor Oscar Fonseca que é o leiteiro e o meu pai diz que tem gente para o cinema mas a minha mãe diz que o único festival a que o meu pai poderia ir era o festival de curtas eu não percebi eu só tenho a quarta classe eu não percebi ninguém explica para mim eu sou tão pequenino Herman Difusão Portuguesa eu douce